E aí sempre fortalecendo nós aí pai, esse é os puros hein pai, olha lá, esse é os puros, caraca, esse é o, aquele rápido Rabuão pai? Rabuão, doidinho Pipas né, doidinho Pipas aí Jacó, sempre fortalecendo a quebrada E a gente, isso aqui a gente empina né, a molecada, hoje a molecada não faz mais a biola né véi Não faz mais, também é tudo comprado hoje né, caraca véi, aqui nós tudo, até comprado também porque não dá tempo mais de fazer rabiola Mas na época galera, rabiola pra caramba, doidinho Pipas aí sempre fortalecendo, esse aqui é da região aí né, e ele entrega o Brasil todo né na real Vamos deixar, ele tá no Mercado Livre, só procura lá doidinho Pipas Mercado Livre Tem o link? Manda o link dele, da loja dele pra deixar, é vou te mandar o link então e você já joga aí Tá no link da descrição aí galera, primeiro Modernizou, modernizou Tem que tá né, Mercado Livre é uma plataforma que eu gosto muito, então é isso galera, pega a visão Quantos tem aqui? Não, tem mais lá Tem mais? É, tem uns bonitos lá Ximania, vamos ver Aqui é os puros galera, caraca, molecada a pera hein Já tirou? Isso é os puros fi, puro suco do milho verde Caralho, tem os da mansão, pai, os da mansão é chique hein Caralho, hoje eu vou até empenar um Pipa da mansão velho, olha isso Que eu perdi todos os grandão velho Caraca, velho, esses é o puro hein Esse é o que você gosta Esse aqui ó, é o que nós põe a rabiolinha a mais e o bagulho Isso é louco fácil Se o cara que mais representa a minha quebrada em Pipa é o Eliseu mano, ele tá empinando Pipa ali Eu vou dar um presente pra ele né, que é folhas mano, da Aero Aero Pipa mandou pra nós e mano, não tem mais tempo de fazer Só que ele gosta de fazer Pipa, tá ligado? Eu vou dar essas folhas pra ele, vou dar um tubão de linha também Vamos ver como é que ele vai sentir, o tubão é grande velho Mano, ele merece velho, o tubão mano Só que na minha época, galera, não tem nem noção cara E o moleque representa velho, eu vou dar um presente pra ele Aero fortaleceu a gente né Várias coisas linhas pra dar pra comunidade, o que top velho E ele já tomou relo já? Já E os caras ali cortaram ele Tá bom? Tá bem minha filha? Tô bem Quem cortou ele? Esse cara, a galera do tubão A galera falou que eu não tava assessorando a Natália Tá dando assistência, tá vendo o projeto aí no game Já perdeu já? Vou buscar outro já Caralho, cadê ele? Vou pegar outro Vou pegar outro Tá lá na rua de cima? Vamos lá, vamos lá na casa dele lá, vai Caralho, ela já perdeu, pai Ficou puto? Perdeu? Ficou Ficou Puto Quantos carros até aqui nem sei velho Já perdeu, pai? Tô sem braço Só pode se tocar aqui não, vai Dá pra ele, meu irmão Conhece a linha Aero, pai? Oi? A linha Aero você conhece? A linha Aero é top Aí sim, aguenta esse pipão, hein Quantos tubão tem aí, pai? Aqui? Acho que é 24 tubão Já comprou um desse? Não Por quê? É caro, pô Muita linha Dá uma época isso aí, não? Ah, eu acho que dá umas duas aí, pô Caralho, estamos juntos As folhas eu não uso mais, você faz ainda Ó o bonezinho da Aero aí, ó Camisa G, agora é Opa, aí sim, hein Galera, você que não acompanha Ele que fez o logo, o primeiro pipa da mansão Ele que fez o primeiro pipa É A galera ainda A filha da filha Olha lá, a filha dele acompanha Filha que acompanha Opa, aí sim, hein Valeu, mano É isso, tamo junto Valeu, obrigado E aí, pai? Meu parceiro Toguro O que você tá fazendo aqui, pai? É, claro, né Vim visitar aqui Você Deixa eu fechar aqui, pai Que tá tendo uma gravação Explica pra galera Quem é você, pai? Aí, meu parceiro Toguro Deixa eu tirar meu óculos Pra se ter mais realidade Eu tenho acompanhado Muitos seus vídeos Você tá muito conhecido Graças a Deus Do Nordeste E eu sou do Nordeste Vim representar meu Nordeste É representar minha cidade Que eu amo São José do Egito, Pernambuco São José do Egito? São José do Egito, Pernambuco Vim representar ela Também vim representar um Nordestino E também sou Nordestino Com o maior orgulho e amor E outra Um Nordestino Quando chega na casa de alguém Traz um presente Entendeu, Toguro? E esse é o presente Leva uma rapadura Leva uma colônia Leva um tamão com a sadalha E hoje o presente que eu trouxe Foi aqui, ó Meu parceiro Toguro Trouxe essa galeguete Entendeu? Pra Mansão Maromba O que é que você achou aqui? Olha aí Gostou do presente Ou você quer uma rapadura do Nordeste? Não, gostei do presente Escolha a rapadura ou ela Gostei, pai Pois é Mas explica pra galera Teu nome é Galeguinho das Encomendas? Meu nome é Galeguinho das Encomendas Entendeu? Já tenho 15 anos no ramo De artista e tal Tenho muita moral com todo artista Você já pesquisou minha vida Gustavo Lima, Safadão, Neymar Hulk, todo jogador Muito obrigado, Toguro Tô aqui, abriu as portas pra mim Eu disse Eu vou levar rapadura pro Toguro Cusco não Vou levar uma galega criança Porque eu vi que seus vídeos Você gosta de uma máquina assim Você gosta de uma Ferrari Eu gosto E você já viu Ferrari com tatuagem? Eu gosto Não tem não? Olha aí Mas vai colocar o da mansão maromba Eu gosto, pai Mas eu tenho uma pessoa Amiga em comum nossa Ixi Que gosta mais que nós tudo Não acredito não E a morte dele será por uma raponzela Quem é ele? Abre a porta aí, pai Tu conhece ele? Rapaz, tem uns quatro aqui do Nordeste Tá bonito da mídia Queimosinho Aí ainda tem uns quatro Pode abrir? Pode abrir Conhece? O que é isso, pai? Queimosinho Ô, Torugo Você vai passar o presente? Ô, Cremoso 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 Cremozinho Aí, Cremozinho Bicho é engraçado aí, pai Como é que ele fala? Torugo, Torugo É o Todoro, Torugo Torugo É o seguinte, pai Fala, fala Primeiro vamos fazer Vamos fazer logo um teste aqui Espera aí, Cremozinho Vem aqui Pega esse cigarro pra mim Cremozinho Meu Deus Cremozinho Vocês vão matar o menino Já falei isso, pai Eita Vai morar daqui É por isso que eu acho que ele tinha acelerado aí Cremozinho, chega Vem cá Deixa eu explicar Deixa eu explicar primeiro a situação O seguinte, Cremozinho O Galeguinho Galeguinho Senta aqui pra explicar a situação Todo mundo Senta os três aqui Conversado, pai Todo mundo fica feliz É o seguinte Galeguinho É o seguinte, pai O Galeguinho veio do Nordeste Veio diretamente pra cá Acompanha nosso trabalho E ele falou que Trouxe um presente pra mim Certo? Como que é seu nome? O meu Marla Eusébio Como é? Marla Eusébio Sim, Marla Eusébio Isso Sou de Campina Grande Da Paraíba Ixi Faz a pergunta que a gente sempre faz Com as mulheres daqui Solteira Sou solteira A gente tem que querer um grito de guerra Pra solteiro, pai É isso Faz vídeo Ela tava casada até ontem Ela tava casada até ontem Entrou na baroba É isso, pai Mas o problema é esse Mulher mata Mata mais que revólver Viu? E tu sabe Que nem diz o filósofo Sogria, né? Mata mais que revólver É Não, quem diz é É o Betidinho, não é? É o Betidinho, é Mas tem uma música do Corre Que diz Mas é o seguinte, pai A gente ganhou um presente Do Galeguinho E eu queria que você Analisasse o nosso presente Eu sei que o cavalo dado Mas qual é o presente? Ela Ela? Arrepiou Mas ela só fica Aqui na Um dia, uma noite com você Tá batendo um milhão lá O Instagram Tô batendo um milhão Quebrouzinho 970 mil Ela só fica o que? Comigo o que? Eita Mexou com o Se ele bateu um milhão, pai Se ele bateu um milhão Comer uma roupa, sim Eu merecei Não, mas antes disso Fala, minha rapaziada Mas vamos ver primeiro Vamos analisar a encomenda, pai Você consegue Fecha essa porta Fecha a porta Deixa eu fechar tudo Pera, pera, pera Deixa eu fechar a porta aqui Deixa eu fechar a porta aqui Aqui é assim Cremozinha Deixa eu falar um negócio Cremozinha Vem cá, Cremozinha Vem cá Vem cá, vem Fala, fala Fica aí Vai cá Faz seguinte, pai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ele é muito acelerado Vamos falar Vamos analisar lá Os dois do Fipe Ele fica lá Pão, pão Manda ele se retirar um pouquinho É, porque nós temos que analisar Com tranquilidade, né? É Tem que Deve ter Epa A gente estava conversando ali É Chegou a conclusão aí, né? Qual foi? Qual foi? Qual foi de novo? A gente vai representar A gente vai representar A gente vai representar Que você se retira um pouco Com a gente Vixe Maria Mas e aí Um milhão, um milhão? A gente tem que analisar primeiro, né? Dá pra dar um minuto aí? Dá A gente tem que analisar, né? Dá pra dar um minuto aí Só pra gente Pra ela ficar mais à vontade, né? Eu não sei qual que é, né? Vai analisar aqui